O Ministério da Cidadania afirmou que o pagamento do Benefício Auxílio Brasil no valor de R$ 600,00 começará a valer a partir do mês de agosto. O benefício de julho já estará disponível para pagamento a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, ainda no valor de R$ 400,00, valor que deve ser pago para mais de 18 milhões de pessoas. O aumento do valor para R$ 600,00 até o final do ano faz parte da PEC dos Benefícios Sociais aprovada na quarta-feira, dia 13, na Câmara Federal, com 469 votos favoráveis e 17 contrários. A proposta autoriza o governo federal a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios sociais até o final do ano, com o início do pagamento a alguns meses das eleições. Entre outros pontos, a PEC concede um auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas e amplia os valores do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. Segundo o Ministério da Cidadania, a meta é incluir todas as famílias habilitadas a receber o benefício. De acordo com os dados da Confederação Nacional dos Municípios, mostram um aumento de 113% em abril da fila do Cadastro Único que permite o acesso ao Auxílio Brasil. São 2,7 milhões de famílias que aguardam uma transferência da renda. Neste mês, além do Auxílio Brasil, será pago o Auxílio Gás sem a ampliação. Os beneficiários com o final 1 do número do NIS são os primeiros a receber este benefício de acordo com o calendário do programa, cujo os valores serão pagos até o dia 29 de julho.